Plantei no chão do meu peito Flores que pudessem me acariciar No jardim da minha vida Todas são floridas, querem me amar E as flores do cerrado Estão do meu lado para me beijar Colhi a flor de açucena Que é uma morena rosa em botão Que nasceu lá em Goiás E está morando em meu coração Ai, ó linda morena Vou de açucena Dona do meu coração Ai, ó linda morena Mora em Goiânia A minha paixão Plantei no chão do meu peito Flores que pudessem me acariciar No jardim da minha vida Todas são floridas, querem me amar E as flores do cerrado Estão do meu lado para me beijar Colhi a flor de açucena Que é uma morena rosa em botão Que nasceu lá em Goiás Que está morando em meu coração Ai, ó linda morena Vou de açucena Dona do meu coração Ai, ó linda morena Mora em Goiânia Mora em Goiânia A minha paixão Ai, ó linda morena Vou de açucena Dona do meu coração Ai, ó linda morena Mora em Goiânia Mora em Goiânia A minha paixão Mora em Goiânia Mora em Goiânia Mora em Goiânia A minha paixão Mora em Goiânia Mora em Goiânia Obrigado.